Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai implementar o controle de intensidade da iluminação artificial. A ideia aqui é implementar um algoritmo que minimize o consumo da iluminação, diminuindo sua intensidade quando ela não for necessária. Para poder controlar a intensidade dos LEDs, a gente vai usar um sinal PWM e variando o dead cycle dele, a gente consegue gastar mais ou menos potência quando for necessário. E para identificar quando é necessário, a gente vai utilizar alguns sensores. O sensor de luminosidade, que a gente já implementou, para perceber a quantidade de iluminação natural. O sensor de carros, para identificar se tem carros passando. E a gente vai incluir agora um sensor de pessoas, que é simplesmente simulado por uma chave, para identificar se tem alguém nos arredores do semáforo. E a regra de acionamento que eu estou propondo é a seguinte. Quando for identificada que a iluminação natural for maior do que 300 lux, isso quer dizer que está de dia, então a iluminação vai ser desligada. Se a iluminação for menor do que 300 lux, isso quer dizer que já está ali à noite, e for detectada uma pessoa ou um fluxo de veículos relativamente significativo, então você acende a iluminação artificial em 100%. Se tiver alguém por perto e estiver de noite, acende 100%. Para detectar que tem uma pessoa por perto, a gente vai assumir que esse sensor aqui, ele é ativo por nível, nível baixo no caso. Então sempre que tiver nível baixo, quer dizer que tem alguém por perto. E o fluxo de veículos vai ser uma métrica que a gente vai usar para definir se tem carros ou não naquele determinado instante. Então se o fluxo de veículos estiver maior do que zero, ali na média, quer dizer que estão passando alguns carros e vale a pena deixar a iluminação em 100%. Já se a iluminação natural for menor do que 300 lux, quer dizer que estiver de noite, e não sejam detectadas nem pessoas nem veículos, daí a ideia é diminuir para 30%, aqui a potência dessa iluminação, e ficar aquela meia luz, para nem ficar um brilho total, mas também economizar um pouco e não gastar recursos iluminando o cruzamento sem ninguém. A montagem é similar à sprint passada, que a coisa inclusa aqui foi o sensor de pessoas. Eu troquei também o acionamento aqui da iluminação, porque nem todos os pinos são capazes de gerar um sinal PWM, então vocês vão ter que dar uma olhada, ver quais são os capazes de gerar e escolher algum deles. Mas basicamente é isso, configurar um pino para gerar um sinal PWM, conectar o sinal de controle aqui da iluminação nele, e acionar de acordo com essa lógica, checando a iluminação natural e os sensores aqui de pessoas e de carros, conforme aqui essas três condições. O meu circuito ficou assim, eu optei por gerar um sinal PWM aqui de 244 Hz, fica a critério de vocês. É bom escolher não tão alto esse valor, porque quanto mais alto, maior o consumo. Porém, se for muito baixo, você vai perceber aqui a iluminação piscando. Eu achei que 244 Hz era um valor razoável. E coloquei aqui também um osciloscópio para a gente poder visualizar aqui o formato de onda do sinal de controle. A qualquer momento que eu aumente aqui a intensidade luminosa da luz natural, quando for maior do que 300, vocês podem ver que a iluminação desligou, e o PWM zerou, porque está de dia. No momento que a anoiteça, ou seja, seja menor aqui do 300, como não tem nem pessoas nem carros circulando nesse momento, então ele está aqui a meia luz, está em 30%. O Dead Cycle está acendendo aqui só um pouquinho. E vamos imaginar que uma pessoa está passando por lá, na hora que uma pessoa é detectada pelo sensor, aumenta aqui para 100%, ela acende na amplitude máxima. E caso um fluxo de carros aqui seja maior do que zero carros, a gente tem que esperar 5 segundos aqui para a medição acontecer. Bom, ele também sobe e vai continuar aqui aceso até que a iluminação passe aqui de 300, ele volta para zero. Aquelas condições que eu acabei de mostrar para vocês. Se tiver pessoas ou tiver carros, ela está lá em 100. Se eu tirar os carros aqui, por exemplo, esperar uns 5 segundos para ele atualizar a medição, a janela de medição. Ele ainda está ativo. Quando eu tirar as pessoas também, volta para a meia luz. Se eu amanhecer aqui, desliga a iluminação. Era isso, uma aplicação simples. Só para mostrar aqui com alguns sensores, a gente consegue otimizar aqui a parte de acionamento e ter uma redução no custo energético. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar ou procurar os monitores. Até mais, pessoal.